O CENTRO CULTURAL 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aquela velha ideia de que tudo vale a pena viver Aqueles seus amigos que se nutrem de você Aqueles seus amigos que disseram que não se sentiu Aquele sentimento de que tudo vai bom Eu não sou moderno, eu não sei dizer Daria tudo o que não tenho, por tudo que eu puder viver Ser um pouco mais Ser um pouco mais Ser um pouco mais Ser um pouco mais Eu não sou moderno, eu não sei de chuva, não é mais pra mim Eu não sou moderno, eu não sou moderno, eu não sou moderno Eu não sou moderno, eu não sou moderno, eu não sou moderno Tchau, tchau. 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 Tchau.